Hoje na estreia do programa Bastidores, a gente está aqui na Cidade das Artes para mostrar para vocês como é que vai ser a transmissão do show Martinalha na sua casa. É um show só de sucessos da cantora que marca uma nova forma de interação do público nesses tempos de pandemia. O canal Alterativos vai mostrar tudinho para vocês. Vem com a gente! O projeto Cidade Digital surgiu, na verdade, a gente viu essa oportunidade, não podendo ter os teatros, casas de shows abertas para o público, pensar uma forma de transmitir um show ao vivo para o público, não como live em casa. A gente trazia para o teatro e fazia esse ingresso online. Qualquer pessoa pode assistir a esse espetáculo, não só shows como peças de teatro, stand-up. E a ideia é que fique, a partir do momento que abra para o público, assim, 100% a casa, a gente quer continuar com essa venda online, que eu acho super importante em relação ao acesso a quem não pode pagar um ingresso de 100, 120 reais, quem não pode pegar um avião para vir até a cidade. Muitas vezes essas peças, esses espetáculos, esses shows não vão para o interior, desde grandes cidades. Então, assim, acho que é uma forma aí, no meio dessa pandemia, a gente descobriu uma fórmula boa e rentável também, né? Porque é mais uma forma dos artistas, produtores, donos de casas de shows, de teatros, receberem um pouco mais com essa venda online. Música Isso aí, né? Tudo novidade para mim também, né? É a primeira vez, né? Depois de cinco meses aí, seis, né? Que eu voltei a pisar no palco. É um show só de sucessos, que é para ninguém ter que parar de pensar na música, né? É só para recordações, né? Das coisas que eu já cantei, eu continuo cantando, né? Aí eu resolvi fazer um show só para todo mundo, só se divertir mesmo, cantar junto, entendeu? Que já está tudo limitado, entendeu? Então, vamos esperar, né? Então, é mesmo para todo mundo soltar, deixar a tristeza aqui. Então, galera, olha todo mundo que estiver ouvindo aí. Espero vocês, quem quiser vir aqui, né? Quer dar uma arriscadinha, vem aqui, que vai ter espaço entre as pessoas. Como eu falei, só mil lugares, só que 300, só que vão ser vendidos, né? Então, venham para casa, invertir aqui com o Tinalinha, entendeu? Em pandemia, mas tentando passar alegria. Música 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 Você é trepidador, a nome é de Guadaluu Se eu ver meu poupa, nunca me deixa de amor